Fala galera! Estamos aqui hoje mais uma vez com um bate-papo. Hoje vai ser com o Gui Drager, ele que é responsável por alguns eventos como a Movement que rola aqui no Major Luke. E o evento Chama, né? E ele vai estar contando aí um pouquinho da história dele, um pouquinho da cultura Trens, o que ele acha, o que ele vê. E é isso. Gui, a gente quer agradecer aí a oportunidade do bate-papo. Que isso, eu que agradeço. Segunda vez já, né? Segunda vez. Massa demais. Muito obrigado. Fala galera, tudo bom. Lembrando aí que, pra quem não sabe, o nosso primeiro bate-papo já tem um ano e foi com o Gui. Lá no Água Azul, né? Verdade, a gente estava sem equipamento, eu fiz o celular mesmo, foi na correria, mas hoje a gente está aí extremamente forte, e ele vai dar conta também um pouquinho mais aí sobre a cultura Trens, né? Ok, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu comecei a ouvir música eletrônica, eu lembro até hoje assim, meu primeiro contato marcante assim com música eletrônica eu fui ouvindo Daft Punk, eu não me lembro se foi, acho que foi One More Time, em 2003, eu estava voltando de escolar da escola, eu estava voltando do futebol, começou a tocar aquela música e falei, cara, que som da hora, que som máximo, assim. E comecei a procurar por outros tipos de som, conheci na época Craftwork, Joy Division, que são assim, percursores aí da música eletrônica. E desde lá eu fui procurando e tentando me aprofundar cada vez mais nos conhecimentos dentro do universo da música eletrônica. Quando eu descobri o que era rave, assim, tive os primeiros contatos com a ideia de rave já muito novo, eu ficava deslumbrando o momento que eu estaria em uma rave, que eu estaria ali aproveitando aquele espaço, dividindo aquele momento com outras pessoas e podendo curtir o som com um sound system bala, assim, draga. Eu, as primeiras festas que eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos e foram os sub-17s que rolavam aqui, exatamente até aqui do lado da Major, no Guadalupe, no Power Club. Também trabalhei com eventos no Chevrolet Hall, eventos sub-17, já fiz também, sem sei lá, já fiz eventos de reggae, de hip-hop, de samba, pagode, já fiz muita coisa. E também já trabalhei em vários clubs fazendo indoor aqui em DH já de música eletrônica também, como M-Lounge, Roxy, Chalézinho, Café Beer, Growers. Então, a minha paixão pela música eletrônica só foi aumentando, assim, saca? Desse tempo todo que eu tive o meu primeiro contato aí, já fazem o quê? 16 anos que eu comecei a ouvir música eletrônica, os meus gostos se aprimoraram, eu acho que o meu conhecimento também evoluiu bastante, e hoje eu sou um cara muito versátil até no gosto. Por mais que eu tento trabalhar sempre com as linhas do Psytrain, se é o que mais me apetece, eu faço também eventos com Tecno, com House, eu gosto muito também de Chill Out Music, né, que tem uma derivação aí da música eletrônica, que surgiu aí meio que desse contato da música eletrônica e da difusão do Psytrain e do Goatrain, sim. Então, Gui, pra você que já trabalhou com outras vertentes de música, né, como samba, hip-hop, rap, como que é pra você estar hoje no Psytrain? Ah, eu acho que é muito gratificante, assim, o que mais me realiza hoje é realmente trabalhar com o Psytrain, isso, embora existam algumas diferenças, né, tanto na preparação do evento, quanto até em dificuldades legais, muitas vezes, de conseguir fazer com que esse evento aconteça. As festas de música eletrônica, elas tendem a ser mais duraduras, né, e isso acaba sendo um problema, porque dificulta de achar espaço, tem lugar que tem algumas prefeituras, alguns órgãos que dificultam a liberação de Alvará ou correm atrás de embargar alguns eventos em cidades específicas, né, existem muitas cidades que são tranquilas, que entenderam já que o movimento é um movimento do bem, que a própria polícia elogia muito, uma das grandes diferenças que eu reparo, e não só que eu reparo, o que eu vejo com as pessoas, por exemplo, o pessoal aqui mesmo do Major Lock, as faxineiras, os seguranças, as pessoas elogiam muito o público da música eletrônica, eles falam que o pessoal é mais educado na hora de pedir uma água, na hora que esbarra em alguém, a pessoa pede uma desculpa, pede por favor, é claro, não todo mundo, não dá para generalizar, né, mas esse elogio acontece, muitas vezes a polícia fica satisfeita porque sabe que não vai ter confusão, a festa vai acabar a tal hora, depois disso eu não vou precisar lá dispersar a multidão, não vai ter briga, não vai ter boletim de ocorrência de fulano que deu tiro em ciclano, então essa é uma diferença muito boa, embora a gente tenha aí algumas dificuldades e muito preconceito por parte da sociedade, principalmente das pessoas mais velhas, que muitas vezes não conseguem entender o som e entender o movimento, embora a gente tenha esses problemas, eu acho que é muito gratificante fazer, é muito gratificante estar nesse cenário, porque eu vejo que quem trabalha mesmo com, principalmente como eu disse, o Psytrance, é porque ama, é porque gosta muito daquilo. Gui, você com esse tempo todo de cena, com experiências em outras vertentes, no Psytrance também, qual que é a diferença que você vê do Psytrance quando você começou para hoje? Olha, eu acho que Psytrance é Psytrance, assim, acho que a principal diferença, em verdade, é que a qualidade dos equipamentos, a qualidade musical, na minha opinião, a qualidade que eu digo técnica das músicas, aumentaram muito, embora eu vejo também que hoje tem muita música sendo difundida como Psytrance e que não entrega o que o Psytrance realmente entrega, que é o transe, sabe? Eu acho que uma grande diferença hoje, porque eu acho que não é nem a diferença do Psytrance, porque eu vejo que o Psytrance, ele tem ali mais ou menos uma forma, mas ele não tem um rótulo, sabe? O que é Psytrance, o transe psicodélico, não tem exatamente um rótulo, sempre tiveram músicas bem diferentes uma da outra que foram Psytrance. Então eu acho que o que é Psytrance mesmo, o que é Dark Psy, o que é técnico, assim, se manteve algumas atualizações em questão de qualidade, às vezes em tipos de timbres utilizados, podem ter alterado, mas eu acho que permanece a mesma coisa. Mas um grande problema que eu vejo hoje é que o Psytrance perdeu muito espaço para as músicas de drop, as músicas de explosão. Porque o que é o Psytrance? O Psytrance vem de transe. Transe, ele só acontece na base da constância ou da repetição, né? Então quando você pensa numa música que em 5 minutos de música ela para 3, 4 vezes, ela não tem uma melodia que prossegue, que vai crescendo enquanto ela acontece, que te carrega em um transe, se você pensa nesse tipo de música, você não pode falar que esse tipo de música é Psytrance, porque ele não leva a pessoa ao transe, que é o objetivo e que é de onde veio o nome, sabe? Então eu acho que o maior problema hoje não é com o Psytrance, eu acho que o maior problema hoje é vender coisas que não são Psytrance como Psytrance. E acho também que essas músicas que não são Psytrance tem sim o seu lugar na cena também. Eu acho que porque tem muita gente que fala, ah, eu sou um bruxão, eu curto o psicodélico e não sei o quê, mas, cara, eu comecei ouvindo Daft Punk, saca? Eu comecei ouvindo quando eu era mais novo, eu ouvia eletro, eu ouvia sons que muitas vezes não permitem tanto, assim, transe, né? E sempre gostei, foi o que me colocou aqui, não tem como eu julgar, falar que um não tem lugar e que o outro não tem lugar. O que eu posso falar é que tem coisas que são Psytrance e tem coisas que não se enquadram com Psytrance e que estão sendo enfiadas no meio aí, entendeu? Eu acho que tudo tem o seu espaço. As festas comerciais e as festas psicodélicas, elas precisam existir, as duas precisam existir. Mas eu acho que tanto o produtor quanto o público devem estar cientes dessa distinção das duas coisas. Devem saber falar, olha, não, realmente, isso é uma festa comercial, não, isso é uma festa de Psytrance, isso é uma rave, sabe? Ou isso é só uma festa de música eletrônica, são coisas diferentes, assim. A ideia é saber a diferença, né? Sim, existe a diferença. Eu acho que saber pro público vai vindo com o tempo, sabe? Ninguém chega falando, ah, isso é Psytrance, isso é Fulow, isso é Prog, isso é Dark, isso é Forest, isso é Twilight, isso é Tecno, isso é House, isso é Deep House, sabe? Acho que ninguém chega assim. Isso vem com o tempo, sacou? E esses rótulos, na verdade, eles não devem ser o que devem ser levados em consideração, sabe? Mas o que deve ser preservado é um movimento que é característico do Psytrance, que promovam o Psytrance, é diferente de um movimento completamente comercial, onde as músicas não são baseadas em transe, sabe? Eu acho que essa é a principal distinção que tem que existir, e não se é Prog, se é isso, se é aquilo, se é rápido, se é lento, se é diurno ou se é noturno, sabe? Eu acho que é isso, assim, a principal diferença. Foi até bom você falar, né, Gui, porque muita gente não sabe, não sabe do que significa o Trense. Muita gente acha que o Trense é a festa em si com os DJs, mas o Trense é igual você falou, o Trense tem a sua diferença. Eu mesmo já tenho um bom tempo que a gente frequenta, né, Bruna? E, assim, não foi de uma hora pra outra que a gente descobriu qual vertente que é qual. Demorou realmente um tempo pra gente saber quais vertentes são, né? Isso é muito importante você falar aí. Com certeza. É igual uma moda, né, que tem surgido, que acho que surgiu e já tá até decaindo. É o tal do ritual, né? Que, ah, vai ter ritual de fulano. Mas o que ele realmente tá fazendo ali pra aquilo ali ser um ritual? Olha, se a gente for pensar nas primeiras festas, antigamente, você tinha poucos DJs, você não tinha esse tanto DJ que tinha hoje, saca? As pessoas, exatamente nessa ideia de construir o transe da coisa da repetição e da constância, os DJs tocavam duas, três, quatro, seis horas, sabe? Então, o que hoje é chamado de long set, na verdade, é o que nos primórdios era o set normal das pessoas, sabe? O que eu enxergo é que numa necessidade de ter que agradar o público, de ter que chamar um pouco mais de público pra fazer o movimento acontecer com qualidade, os tempos de apresentação diminuíram pra ali mais ou menos uma hora, né, o convencional hoje, e com isso as pessoas começaram a confundir o que é uma apresentação de um DJ e o que é um ritual. Não é porque o cara vai tocar seis horas seguidas, quatro horas seguidas, dez horas seguidas, porque aquilo é um ritual, ele está tocando. Acho que o ritual é uma coisa muito maior do que tocar, assim, eu acho que, eu tô falando isso porque eu vejo muita gente que às vezes é um pouco ludibriada, assim, um pouco enganada pela ideia de, ah, eu vou num ritual, sabe? As pessoas usam desse nome ritual muitas vezes apenas pra vender um ingresso a mais, sabe? E não passam uma informação pro público, pelo contrário, acabam gerando muitas vezes, ajudando a sustentar uma ideia de segregação do tipo. Eu vou em ritual, você não vai em ritual, sabe? Que é uma coisa péssima pro nosso cenário, que é um câncer pro nosso cenário, que é a segregação em qualquer nível e de qualquer forma. Então, e a cena? Você falou aí sobre a parte de música. E a cena, o que que você vê de diferente do tempo que você entrou pra hoje? A sujeira, né? A sujeira aumentou muito. Então, eu reparo que parece que, bem, principalmente em alguns tipos de evento, é isso que é legal de ver também. Nos eventos mais focados ao Psytrance, não sei por que motivo, costumam ser mais limpos do que os eventos mais comerciais, assim. E não porque tem mais equipe de limpeza, eu digo, do próprio público saber buscar a lixeira, né? Que é o mínimo que cada pessoa tem que fazer, que é pegar o lixo e jogar no lixo. Não sei por que motivo, mas eu reparo isso. Mas, no geral, até nas festas de Psytrance, de Dark, em tudo, eu tenho visto que a sujeira aumentou muito. E o descaso, também, com o outro ali na pista. Porque eu acho que quando as pessoas estão indo pra uma festa rave, elas têm que entender que a pista é um espaço em comum pra todo mundo que tá ali. A pista é um espaço que deve ser aproveitado por todos e todos ali têm a mesma responsabilidade, têm a mesma autoridade e o mesmo direito sobre aquele espaço, saca? Aqui é um espaço de comunhão. Quando uma pessoa chega e coloca cadeiras enfileiradas, por exemplo, ela tá tirando o ir e vir de outra pessoa. Ela tá travando a pista. O negócio que era pra ter uma fluidez fica parado, fica estagnado. E isso, bem, tem gente que não acredita, mas eu acredito que até energeticamente dá uma estagnada na pista também, sabe? Não que, na minha opinião, o maior problema do mundo seja a cadeira na pista, mas sim a forma como ela é colocada, sabe? Eu acho que o ideal mesmo é que as pessoas, quando forem colocar cadeiras, busquem sempre o final, busquem sempre as laterais e de preferência não coloquem na pista, sabe? Vai pra um outro cantinho que tem uma sombra, vai pra um outro espaço e coloca a cadeira ali, sacou? Quando você tá colocando, só que uma coisa que eu acho pior ainda, às vezes o cara põe uma cadeira num espaço que é pra ser de todo mundo, ou seja, ele transforma o espaço dele, vem alguém cansado e fala, ó, eu posso sentar na sua cadeira? E a pessoa nega, cara, esse espaço não é pra isso, não é pra ser seu, esse espaço é nosso, é de todo mundo que tá ali, é do cara que construiu a estrutura, é da faxineira que tá limpando, é do faxineiro que tá limpando, é do cara do bar, é do tipo de todo mundo, saca? Não tem um dono, na festa não tem um dono, a pista não tem um dono, ela é nossa e a gente tem que preservar isso. E eu vejo que as pessoas não estão preservando, saca? Falta muito também do coleguinha que tem esse senso virar pra um amigo e falar, ô, não põe a cadeira aqui não, irmão, ô, joga o lixo no lixo, vamos colaborar, vamos ajudar a parada a acontecer legal, vamos mudar essa cena, saca? Há mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás eu tava numa festa aqui em BH, porque eu fiquei tão incomodado com a quantidade de lixo que tinha no chão, de garrafa plástica que tinha no chão, que eu comecei a catar várias garrafas e eu achei muito legal que depois que eu comecei a catar, eu vi um movimento de outras pessoas também começando a catar, sabe? Tipo se a galera se tocou, velho, porra, nós estamos dançando no lixo, sacou? A gente devia estar com o pé no chão e a gente estar com o pé no plástico, num lixo de alguém, sabe? Então, são coisas que o público precisa acordar muito mais que os organizadores. Muitas vezes não é falta de lixeira, não é falta de uma equipe que vai lá recolher o lixo, a maioria das vezes é falta de educação do público. É o cara estar a dois metros de uma lixeira e não conseguir ou simplesmente não levar o lixo pra lá, sabe? Eu acho que isso é uma falta de respeito tremenda com a cena, com quem está ali, com quem batalhou pra aquilo ali acontecer, sabe? Eu acho que as principais diferenças negativas hoje, na minha opinião, são essas. Lixo e cadeira em excesso na pista. Bolo de mochila também, várias mochilas juntas ou várias cangas esparramadas com muita gente deitando, também atrapalham. Eu acho que não é que você não deva colocar, mas tente colocar com sabedoria. Você vai deitar, pousar a canga, deita, levantou, tira a canga, deixa outra pessoa passar naquele espaço, deixa outra pessoa usar aquele espaço. Pra que você vai levar uma mochila? Você está em 10 pessoas, as 10 estão com a mochila, pra que isso? Divide com um amigo ou irmão, deixa eu colocar na sua mochila as minhas coisas, vamos ocupar menos espaço na pista. Então eu acho que falta muito isso, falta consciência do público do que é a prensa, do que é necessário pra ela acontecer. Tá, e um assunto que você entrou, né, Gui, que realmente é verdade, isso tá rolando muito na cena eletrônica. Infelizmente o pessoal está desleixando e não é um assunto, assim, a gente não fala por mal, a gente fala mesmo até pra conscientizar, né, as pessoas. E é isso aí, você teve à frente de falar, mas realmente é o que tá acontecendo hoje em dia. Acho que falta muito, inclusive, dos produtores, às vezes, igual eu sempre tô em um grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, eu vejo um comentário, eu tento explicar ou eu tento falar um pouco mais sobre o por trás daquilo, sabe? Coisas simples que às vezes a pessoa não sabe, que ao invés de alguém julgar ou de não responder, eu vou lá e respondo. Eu acho que falta isso muito de quem entende, de quem trabalha, não que eu seja o maior entendedor, pelo contrário, saco? Eu acho que eu entendo uma gotinha do oceano só, porém o que eu entendo, eu compartilho, porque eu acho que o conhecimento vai trazer evolução, é o conhecimento que vai fazer o cenário ficar melhor e as festas ficarem melhor, sabe? Então, isso falta muito dos produtores de hoje, se preocuparem em explicar um pouco mais sobre o que é a cena eletrônica, sobre o que são as festas reis. Falta um pouco essa sensibilidade, essa disposição, sabe? Das pessoas encararem esse assunto, falarem, não, é culpa nossa também. Eu trabalho na festa, mas é culpa minha, porque eu não ajuda a difundir essa informação. Olha, isso é verdade, porque eu estou em grupos que você está e eu já vi várias vezes, porque as pessoas só falam assim, o som está baixo, aí eu já vi você explicando, não, gente, o som estava direcionado para o centro da pista, eu já vi muitas vezes tentando explicar, acho que várias coisas, porque a galera só chega assim, o som está baixo, a fila está grande e não sei o que, e não pode ir na barraca, pô, por que não pode, entendeu? E não sabe exatamente o que está acontecendo, não sabe o porquê daquilo ali, eu acho que é um ponto assim, ninguém é obrigado a saber, mas eu acho que quem sabe deve tentar compartilhar isso pelo bem comum, entendeu? Pelo bem do nosso cenário. E aí, então, a gente já, já que já entrou no assunto aí, né, de, de... Polêmicas. É, polêmicas, mas na verdade não é polêmica, né? Na verdade é uma coisa séria que está acontecendo e que precisa de ser dita. É, está acontecendo, mas está sendo mascarado, né? Isso. Então, o que você acha da questão de barracas em evento com menos de 24 horas? Olha, eu acho que é uma questão bem delicada, assim, é, primeiro que, por exemplo, num evento igual a Chamba, né, que são, a noite é uma pegada bem diferente do dia, né, a noite a gente tem Forest, Dark, Fullon Night, High Tech, e de dia a gente tem Prog e Fullon. Então, muita gente que gosta da noite não gosta do dia, sabe? Então, por exemplo, pra que que a pessoa vai à noite só pra dormir na barraca se ela não gosta da noite, entende? E o que eu penso também é o seguinte, são 24, são menos de 24 horas só, sabe? O que que a pessoa vai fazer dentro da barraca? Dorme em casa, é mais confortável. Esse tempo que 20 pessoas, 30 pessoas que levam barraca, levam colchão, não sei o quê, Eles vão dormir, às vezes, 3 horas durante a festa, mas eles vão atrasar 2 horas na portaria também, porque a revista deles é mais complicada. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, a explicação básica, ou é porque a pessoa tá querendo muito transar durante a madrugada, ou é porque a pessoa é muito fixosa, assim, pô, você tá indo numa festa de pouco tempo, curte o negócio, vai dançar, seleciona, antes de ir na festa, selecione os DJs que você quer ouvir, escuta, ah, não conhece o DJ e tal, escuta o som do cara pra você selecionar o horário que você quer chegar e o horário que você quer sair, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade de ter barraca numa festa por menos de 24 horas. Tipo, estraga um pouco da estética, às vezes, do ambiente, se ele não tiver um espaço um pouco mais separado pra pôr, a galera acaba ficando morgada ao invés de dançar, tá dormindo, sabe? E atrasa muito a portaria do evento. Então, eu não sou a favor, assim, eu não gosto dessa ideia de barraca, mas eu entendo também que existem pessoas que, às vezes, vieram de longe, né? Às vezes, a pessoa pegou uma excursão ou veio dirigindo, ela veio seis horas de viagem pra festa. Aí a festa tem 24 horas, então são seis pra vir e seis pra voltar. Então, nós estamos falando que essa pessoa gastou 36 horas naquele evento, entendeu? Aí, beleza, tem uma explicação maior. Ou então, uma pessoa que vai trabalhar no evento, né? Tem uma lojinha, tem uma exposição, ela chegou antes da festa começar, vai sair depois, aí ela fica num cantinho ali, tudo bem, é compreensível. Mas, fora isso, eu acho que, assim, é bem desnecessário. É verdade. Daí o ponto de vista do que soube. E que compartilha com o nosso também, né? É, compartilha com o nosso, realmente. Ô, Guilherme, e você, como produtor, o que você acha aí, com todas essas mudanças, do seu ponto de vista, o que você acha que pode melhorar nos eventos? Olha, eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta também, e que deveria voltar, é uma decoração, muitas vezes, mais psicodélica. Bom, antes você ia nas festas, tinha vários panos psicodélicos pintados, espalhados pela festa, naquela cor florescente e tal, para não. E hoje em dia, muitas vezes, o que a gente vê são os mesmos estilos de tenda, é o mesmo estilo de palco, é a mesma aplicação. A pessoa faz uma tenda, tipo assim, a tenda é grande, mas não tem nada de diferente nessa tenda. O cara não põe uma coisa de diferente na pista, não usa um string art, não usa um pano pintado, não faz uma projeção diferente, uma projeção sem ser no palco, uma coisa lateral, em outro lugar, por exemplo. Eu acho que, como produtor, o que eu vejo é que, para aumentar essa experiência do público, falta muito, na maioria das festas, investir um pouco mais na estrutura da pista, sabe? Investir um pouco mais em trabalhar o visual do público também, sacou? E não só com as mesmas coisas de sempre, entendeu? Tipo, você começa a reparar as tendas que acontecem em Belo Horizonte, você vai começar a reparar um padrão de tenda acontecendo aqui. Sejam empresas diferentes fazendo, ou a mesma empresa, você vai ver que tem um padrão muito grande. É claro, em algumas coisas é difícil fugir de padrões. Tem ainda uma coisa complicada, você depende do tecido e tal, mas as formas de aplicar o tecido, os tipos de tecidos usados, sabe? Às vezes outras coisas, uma linha encerada acompanhando, filtro dos sonhos, igual falei um outro pano psicodélico pintado acompanhando a pista, sabe? São coisas que eu vejo que estão muito em falta nas festas hoje. Eu acho que uma vez eu li uma definição sobre rave muito interessante, que diz que rave é Real Audio and Visual Experience, que é uma experiência audiovisual. Então, isso diz que não é só o auditivo, o visual também conta muito. Eu acho que numa rave a sinestesia é muito importante a pessoa ter vários sentidos ali aguçados. Até mesmo olfato, tato se possível, paladar, sabe? Como, por exemplo, todas as manhãs da chama eu passo pela pista distribuindo mexerica, porque eu acho que é uma parada legal que causa uma experiência maior na pessoa. E, pô, fala sério, solzinho batendo, você comeu uma mexerica gelada também é bom demais. São coisas simples que diferenciam a experiência do público ali na festa e que eu vejo que a maioria das festas não faz. É line-up, a tenda convencional, o palco hoje em dia, né? Palco de MDF pintado e acabou, não tem mais nada. Não tem um pano ali, não tem uma escultura aqui, não tem uma linha encerada fazendo um efeito legal, sabe? Então, eu acho que como produtor eu vejo que falta muito isso. Mas eu vejo também que muitas vezes parece que o público não pede muito isso e não valoriza os eventos que fazem isso. Porque é mais caro você trabalhar a mais na pista, você colocar uma decoração a mais. Mas muitas vezes o público não valoriza. Ele valoriza assistir pela décima vez o mesmo artista, sabe? Então, isso é um problema muito grande. Outra coisa também é que as pessoas não conseguem entender que para uma água ser vendida naquele bar, ela saiu de um lugar, ela rodou muito para chegar ali, tem a pessoa responsável por distribuir aquela água, tem um caixa responsável por vender essa água para você, teve a estrutura do bar que foi montada só para te atender. Então, assim, quando você vai comprar uma água que seja, um refrigerante, alguma coisa, você tem que entender que o custo para ele chegar em uma rave, para ele ir em uma festa, que às vezes é mais esporádica, é muito maior do que ir no mercadinho. E as pessoas precisam entender também que por mais que é feito por amor, é um trabalho, saca? Isso que a gente faz de acordar às vezes sete horas da manhã para resolver coisa, para ir em sítio, para ir em prefeitura, para fechar contrato e ir dormir quatro horas da manhã, sacou? Que isso precisa ser reconhecido, isso precisa ter um valor. A gasolina que a gente gasta para ir resolver as coisas, o tempo que a gente gasta, o conhecimento empregado que a gente coloca nesse evento, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a entender um pouco mais disso, sabe? A gente não está simples... Você não pode comparar com a reunião que você faz na sua casa, que você põe um som, mais ou menos, um sound system mais ou menos, com uma música que você escolheu e provavelmente você já escutou várias vezes, que não teve uma pesquisa maior, uma curadoria maior, que não tem uma decoração, que não tem um público legal, sabe? Porque tudo isso conta. Então, acho que as pessoas precisam valorizar o trabalho do produtor e entender que, às vezes, ele também corre muito risco quando ele faz uma festa que custa 70 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, meio milhão de reais, porque nós temos festas em BH que chegam até um milhão de reais. Então, assim, a pessoa tem que entender que o risco para o produtor também é muito alto, muitas vezes, sabe? Parece que as pessoas acham que o cara faz festa, então toda festa que ele faz, ele ganha rios de dinheiro. Pelo contrário, tem festa que, às vezes, você perde mais do que você ganhou em três, por exemplo. E aí você tem que dar a volta por cima e continuar entregando um evento de qualidade para as pessoas. Então, isso precisa ser valorizado pelo público também. Verdade, tá? É um assunto para quebrar os paradigmas, né? Guilherme falando tudo aí abertamente para a gente, mas é o que a gente precisa ouvir, que o público de Minas precisa ouvir, não só de Minas, mas do Brasil todo, que é o que está acontecendo hoje. Outra coisa também que é um absurdo é as pessoas ficarem falando tão mal da cena... As pessoas que eu digo, muitas pessoas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, falando mal da cena de Belo Horizonte, falando, ah, a cena de tal lugar é melhor que não sei o que... Eu acho que essas pessoas não estão buscando direito os eventos que elas vão, sabe? Tem muita gente trabalhando pesada e fazendo muita festa massa aqui em BH e no interior de Minas também está surgindo muita festa legal. Sempre teve muita festa legal em Minas Gerais. Nós sempre tivemos grandes expoentes da música eletrônica aqui em Minas Gerais, assim, desde a década de 90, sabe? Com a versão Nós, etc. Então, eu acho que as pessoas precisam valorizar um pouco mais as coisas boas que estão sendo feitas aqui. Porque o cara compra um ingresso de uma festa, sei lá, de São Paulo, paga a excursão, aí quando é uma festa de Belo Horizonte não quer pagar ingresso, quer ir de graça e ainda quer reclamar do cenário que está acontecendo aqui, sabe? Então, acho que as pessoas têm que apoiar um pouco mais o que tem sido feito, porque tem muita gente boa trabalhando em Minas Gerais. Isso é verdade, muito verdade. Então, Gui, depois de você falar aí um pouco da sua opinião da cena eletrônica, a gente queria saber, fala aí para o pessoal, quais são os seus próximos eventos? Olha, os próximos eventos, assim, os mais próximos são a Movement, que acontece aqui no Major Lock e a Chama. A Movement é uma festa, é um projeto de quinta-feira, né? Porque hoje em dia não tem mais rolé de quinta-feira, mas sempre foi tradicional de Belo Horizonte ter uma quintinha eletrônica, sabe? Aqui, inclusive, no Major, existia o Major Trônica, onde grandes nomes do cenário nacional e até internacional já passaram por aqui. Isso há anos atrás também, porque a casa é uma das casas mais antigas do Brasil, ainda em atuação. E, assim, a Movement, ela surgiu muito baseada na época que eu comecei a ser piolho de festa, assim, que era uma época que a gente tinha rolando em quintas-feiras à noite, assim, rolava a Major, rolava o Major Tronic na época, rolava a Label, que era uma boate aqui do lado também, que tinha música eletrônica, rolava, assim, Roxy, que já não existe mais também, cheio de graça, on-board. Então, tinha época que tinham quatro festas, cinco festas de música eletrônica em uma quinta-feira e hoje em dia já não tem mais, sabe? E eu acho também que a galera que sai quinta-feira pra ir numa festa, principalmente uma festa específica, como uma festa de música eletrônica, ela sai porque ela quer muito curtir, sabe? Eu sou um dos maiores fãs da história de sair quinta-feira. Eu acho que quem sai quinta-feira e tá disposto pra curtir vai quebrar o pau mesmo. Então, os melhores rolés vão em dia de quinta. E aí surgiu a ideia de fazer a Movement. Na verdade, eu já tinha ideia de fazer um evento aqui de novo de música eletrônica no Major, mas eu tava esperando, sentir que era um momento legal de fazer. Convidei um amigo pra fazer, que já era aqui da casa. Depois convidei um outro amigo, que são o Matheus Pitoco e o Luiz Tomasi. troquei ideia com eles e falei assim, galera, eu quero fazer essa festa e eu acho que a equipe massa pra gente desenvolver esse projeto são vocês. Inclusive, a próxima já é na quinta da semana que vem, dia 8 de agosto. São duas pistas. Aqui em cima a gente tem uma pista, nesse lugar que a gente tá gravando, que é de Tecne House. E lá embaixo a gente tem outras vertentes também. E lá embaixo a gente tem a pista mais focada em progressivo e full-on. Agora, é bem legal a festa, a gente sempre faz uma decoração massa. E sobre a chama também, ela vai acontecer agora nos 17 e 18 de agosto. Serão, se não me engano, 21 horas de festa. Agora eu tô um pouquinho confuso. Mas serão 21 horas de festa no Sítio Canto Verde. Nosso line-up tá assim, recheado de bomba. Só DJ de altíssima qualidade. Só projeto muito bom. Nem todos são projetos muito famosos, mas todos são projetos de extrema qualidade. Temos dois grandes destaques, assim, diferentes na festa, que são o Antônimos, que é um grego, né, da Sonic Loom. E também o versus inédito do Ground Base versus Tijá, né, que é uma... Que rolou agora esse fim de semana a primeira vez em, acho que, Fortaleza ou Maceió. Mas que, na minha opinião, vai ser um dos sets de prog de maior qualidade do ano de 2019 em Belo Horizonte. Além deles, assim, tem vários nomes fodas, só a Sonzeira. A nossa noite tá basicamente ali sendo levada pelo Forest com a tutadinha de Dark e também ao amanhecer a gente vai colocar o High-Tech. Logo depois a gente já faz a transição pra ir pro Full-Low e depois de tarde vai ser aquela maciez do Progressive Tracing, né, até o fim da festa. No final também vai ter um pouquinho de prog Dark, já que vai estar mais escuro. então vai ser um... O line-up tá bem fluido, assim, tá um line-up bem montado, bem consistente, porque isso também é uma coisa muito importante, né. Além de ter bons DJs, é saber o momento certo de cada DJ dentro daquele contexto. É claro que, às vezes, algumas festas são atrapalhadas por questão de logística do artista, mas o ideal é que cada artista seja colocado em um momento que o som vai encaixar melhor e a fluidez da pista vai ser mantida, entendeu? Sem essa quebra de sair de um, sei lá, Dark, por exemplo, e ir pra um prog, assim, pô, nada a ver, né. E também tem uma grande diferença esse ano, nós vamos trazer também a equipe da Spam Cartes pra fazer a nossa tenda, que é uma equipe, assim, já bem consagrada, trabalha com o Pulsar Festival, já trabalham com o Boom Festival, que é um dos maiores festivais do mundo, né, que acontece em Portugal de dois em dois anos, trabalha com a NACAM Festival, o nosso palco também vai ser um palco feito pelo COI, que era da Sonhar de Produções, um cara, assim, que, na minha humilde opinião, é um dos melhores do Brasil, pra fazer palco, é... nosso Sound System também vai ser o Sound System do Johnny, que é hoje um dos melhores Sound Systems do Brasil, e... bem, uma coisa legal que a gente vai fazer também é a doação, né, que nós fazemos todo ano, que geralmente, como a festa era em julho, a gente fazia a doação de agasalho, né, como nós mudamos esse ano para agosto, já no final do inverno, a gente vai pedir, né, recolher, e incentivar a doação de brinquedos que serão destinados a crianças carentes no Dia das Crianças, que vai ser em outubro. Inclusive, fica o convite para outros eventos fazerem, terem essa mesma atitude, e se quiserem, a gente pode somar essas doações para, quem sabe, fazer uma distribuição mais legal, até talvez fazer um Dia das Crianças legal para a galera que precisa. Todo ano, a gente sempre faz esse repasse, antes era dos moletons, das roupas de frio, e também dos alimentos não perecíveis, e esse ano, mais uma vez, nós vamos fazer esse repasse, porém, focando agora nas crianças e no Dia das Crianças. Então fica aí o convite para os eventos que quiserem, oferecer, participar também, e é isso, né gente? Então é isso, galera. Bate-papo aí com o Gui, foi um bate-papo super massa. Queremos agradecer o pessoal da Major Lock, que está cedendo espaço aqui para a gente hoje, para a gente fazer esse bate-papo. Lugar massa, pode vir que é muito maneiro, vocês vão gostar. Agradecer o pessoal pelo carinho para a gente nos eventos, o pessoal está gostando aí do nosso trabalho, dos nossos bate-papos. Continuem aí, muito obrigado pelo carinho, é muito satisfatório receber o carinho da galera aí dos eventos. E vou deixar a palavra com a Bruna agora. E é isso, como vocês já sabem, o link aí da chama, de todos, tudo que está relacionado aqui ao bate-papo vai estar na descrição. E... E no mais é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar a gente nas redes sociais. Obrigado, galera, foi um prazer estar aqui. Nómente, Gui. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.